E aí galera, beleza? Bem no canal e bom galera, hoje eu tô aqui pra vocês pra mais episódio de GTA V Vida Real E bom mano, eu já vou logo pedindo pra vocês mano, bora bater uma meta aí de 50 likes pra mim tá soltando o primeiro episódio de GTA V Vida do Crime Que eu comecei uma série nova, tá ligado mano? A série nova no GTA V Vida do Crime, eu não vou continuar aquela que tava, vou começar uma nova Então mano, bora bater 50 likes que eu sei que vocês conseguem mano, então mano, comenta aí hashtag Vida do Crime mano, o bagulho é louco Mano, e eu vou tá pensando em comprar essa oficina aqui mano, eu vou tá comprando porque mano, deu ruim no episódio de hoje mano Então confere aí pra vocês, ver o que que aconteceu mano, então bora lá pro vídeo que tá muito top Mano, eu desconfiei mano, que bosta mano, eu sabia que ia dar nisso, acabei perdendo tudo né mano, perdendo tudo mano Só me sobrou, só me sobrou essa moto mano, o que que aconteceu mano? Cheguei com o carro batido Cheguei com o carro batido aqui, o cara não gostou mano, que eu bati o carro dele e me mandou embora Falou que eu não tenho capacidade, mano, então o que que eu vou fazer mano? Não tenho nada pra fazer com esse cara né mano, eu já tinha levado o carro do meu tio ontem lá pra casa Tranquilão, mas essa é a vida né mano, a gente tem que viver assim mesmo e levando mano E velho, o meu tio mano, eu tinha falado uma ideia ontem mano, ele já sabia mais ou menos o que que ia acontecer né Porque era visto né mano, puta também aquele tio mano E ele pegou e falou pra mim mano, porque que eu não pego essa moto e faço um empréstimozinho lá Mais uns 10, 15 mil e dou de entrada numa oficina que tá à venda lá perto da BR Bom, eu pensei nisso aí e eu acho que eu vou tá fazendo isso aí Acho que eu vou tá fazendo isso aí e mano, vai ser melhor pra mim mano Eu vou conseguir pagar meus empréstimozinho tranquilão Sossegado Então mano, deixa aí nos comentários se vocês querem que eu compre a oficina ou não Eu vou tá indo lá ver ela agora E ver como é que é né mano, o negócio é o lá velho Pra ver se dá tudo certo né mano Não vou parar no sinal mano, porque Mano, é sério mesmo velho Isso aí desanima o cara Isso aí desanima o cara velho Porra mano Não deu nem um mês que eu tava trabalhando com o cara mano Deu uns 5, 10 dias Isso que é foda né mano Na verdade eu errei também mano Fui passar o sinal E ele vai descontar do meu salário esse mês Então mano, eu tô pegado velho Eu tô pegado Porque ficar sem pagamento no mês É complicado mano Ué Brasília, o cara Ficou doidão mano É isso aí mano É o que eu tô falando pra vocês mano É complicado mano Tomara que dê certo lá mano Assinar uma demoração Eita pega Eita pega Eu espero que dê tudo certo né mano Eu espero Eita Porra Porra tiozão É o bichão mesmo hein tio Porra Mano, espero que dê tudo certo lá com a oficina mano Que eu consiga tá comprando ela Mano, pelo menos pra mim me levantar mano Eu vou ter que ainda ver do empréstimo né mano Ver como é que vai ficar essas coisas aí Tomara que dê tudo certo né mano Tomara que dê tudo certo Mano Essa é a vida velho Vai ter que seguir do jeito que dá Vamos ter que ir levando do jeito que dá né mano Porque Senão não tem como viver né mano Então é isso aí velho Na verdade eu não perdi tudo né mano Só me sobrou essa moto E se eu comprar a oficina do cara lá Eu vou tá deixando a moto já mano É mano É complicado É complicado a vida É complicado É complicado É complicado Tamo quase chegando É logo aqui pra cima né mano Mas é isso né mano A gente Fica assim né mano Porra Por causa que eu dei Só deu só um zisquinho mano Cês viram lá velho Deu só um zisquinho no caro do cara E ele ficou louco comigo mano Pra ser desnecessário Bem desnecessário eu achei mano Bem Mano tem que pegar pra cá Que a oficina do cara é logo ali na frente Logo lá pra frente É isso aí né mano Vou esperar o sinal abrir mano E eu Eu tô achando que eu vou comprar essa oficina Cara Eu tô achando que eu vou comprar mano Porque Eu acho que eu vou me levantar mais rápido na vida Cara Eu vou conseguir as coisas melhor mano Empréstimosinho ali eu pago bem sossegado Bem tranquilão Né mano Não tem erro velho Não tem erro pagar empréstimosinho É aqui velho Tá deixando a moto aqui Passa braba hein mano Porra Bom mano Cadê Porra É top hein mano Olha Se liga Aqui é o lazer pros clientes ficarem Topzão aí Que ele fez uma paredinha Porque de vida Porra O elevador Tudo certinho Aí chave Cadê o cara mano Só que o cara não O cara saiu mano Ele deixou a oficina aberta Sei lá hein mano É que o cara foi Bom mano Top Top mano Que que tão achando mano Topzera Cara eu tô curtindo mano Achei top A oficininha do cara hein mano Topzera né Nossa mano Bom mano Topzera Vou tá deixando meu número aqui Em cima da mesa mano Pra ele me ligar Da venda né Na verdade não mano Na verdade eu não vou deixar não É o seguinte mano Eu já tenho o número dele Ele falou que era pra mim chegar aqui Que ele me conhecia né Que eu lembrei Bom mano Eu vou tá indo lá fazer o empréstimo Agora mano Pra comprar isso aí mano E vamos entrar de cabeça Vamos entrar de cabeça Pra dar tudo certo mano Tomara que dê tudo certo Pra nós né mano Vamos cortar pra cá Fica ligado Que esse tio é capaz de entrar mano Aí me dava medo mano Os caras desses caminhonetes aí Bom vamos parar aqui no sinal Opa Calma aí tio Calma aí Que agora Nós já estamos bem felizes mano É É mano Vamos pegar pra cá Vamos por aqui tio Ah o bagulho é louco mano Pô eu tô felizes Massa mano Eu tô andando bem louco né mano Eu tenho que até fazer habilitação mano Agora que eu lembrei tio Mais uns dias aí Tô com o dezoitão E partiu a habilitação E grau na favela irmão Grau na favela Porque o bagulho é louco mano Vamos parar aqui mano Vamos esperar esse sinalzinho abrir E partiu mano Ah mano Deve tá aberto Bom mano O bagulho é louco mano Fazer uma imprensa de mozão Ai tio bora mano Chegar ali no banco né mano E Como? Vral mano Chegar no branco E vral mano Tomara que apoia né mano Empresta de mozão Eu vou tá fazendo isso tudo Despapelada Do que que precisa né mano E É isso aí mano A motinha tá nervosa mano A motinha tá nervosa mano Deixar a motinha aqui mano E bora lá mano Tomara que seja tudo certo mano Pra nós fazer empréstimo Eu creio que vai dar mano Eu creio que vai dar Eu tô crendo que vai dar mano Deixa eu ver aqui no caixa mano Que tem que fazer um negócio aqui antes mano Se eu não me engano Se eu não me engano É aqui que pede Papel Não Bom Deixa eu ver aqui Inserir o cartão ali Deixa eu ver Não tá Não tá ali no meu cartão Oxe Vou pegar aqui de novo Bom mano Vamos entrar lá dentro mano Conversar com os caras E ver no que que vai dar né mano Pegar essa escadinha aqui mesmo Ela tá subindo lá em cima E o bagulho é lá Partiu